O Luciano! O Sousa! Arrasa o bota quebrado! E... Fala aí! Fala, Fala Jato! Esse é aquele do grande nascimento do Pazzo! Cadê você? Vila, é esse! E vai fazendo o Paz de Radeiro, vai dançar! E esse disco, ó! Mudou! Quem foi, quem foi, quem foi, quem foi? Vai mudou! É o Célia! Isso é uma figura dela! Seja uma pedra, não dá! Fala! 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 A barra na salha O palácio é uma lição Bora, bora Atenção, atenção